E a gente começa o programa de hoje trazendo informações pra você sobre a polícia que prendeu sobre um casal que foi preso por tráfico de drogas no município de Cacau Pereira. Quem tem os detalhes dessa história pra gente é Gabriela Moreno. Coloca a Gabriela no ar pra mim. A polícia chegou na rua 3 do bairro Nova Veneza, no distrito de Cacau Pereira, por volta das 7 horas da noite, após uma denúncia anônima informando que um homem estaria no local portando uma arma de fogo. Durante os procedimentos, a polícia identificou o Mário, filho de 28 anos. Com ele estava uma arma calibre 32 com numeração raspada. Durante os procedimentos, a polícia indagou esse homem, perguntando o que ele estaria fazendo ali nas redondezas. Ele informou que estava fazendo segurança particular para uma residência da Franquilene Costa, de 33 anos. Segundo ele, o local tem grande movimentação ali de venda para o tráfico de drogas. A polícia conseguiu identificar essa mulher e durante os procedimentos, eles entraram na casa dela e encontraram uma bolsa que continha várias poções e trouxinhas de oxi e cocaína, além de uma balaclava e uma faca operacional. A polícia levou esses dois suspeitos para o 31º distrito, integrado de polícia para os procedimentos cabíveis. O cara estava... O que eu estou rindo? O cara estava fazendo segurança da boca de fumo! Era esse o ofício dele! Ele estava fazendo segurança da boca de fumo! E ainda quis dizer para a polícia, não, eu estou aqui fazendo a segurança porque tem muita movimentação de pessoas aqui na frente da casa, que é isso, era uma boca de fumo! O pessoal ficava vendendo droga ali dentro, comprando droga ali dentro. Os usuários de drogas iam para lá, depois de roubar a senhorinha, depois de roubar os celulares das pessoas, depois de roubar as bolsas das pessoas, era ali, aqui, nessa casa, que os usuários de drogas iam vender os celulares, vender as bolsas, os anéis, os relógios dos cidadãos dessa cidade. Aí, ó, nesse endereço, por que é tão importante a polícia chegar nessas bocas de fumo? Por que é tão importante a polícia fazer a apreensão dessa droga pulverizada? Obviamente que a droga em toneladas, né, em quilos e quilos, centenas de quilos, ótimo! É um forte golpe que a polícia dá no tráfico de drogas quando faz essas apreensões. Mas essa droga pulverizada, essa droga da boca de fumo apreendida, é primordial para acabar com o quê? Para acabar com o quê? Os pequenos crimes que a gente vê acontecendo nas ruas. Não se enganem, já falei isso aqui, vou repetir. Quando você vê uma rua que está muito ameaçada, cheia de gente roubando celular, com arma de fogo, roubando a bolsa, fazendo esses pequenos assaltos na frente da casa ou na rua, tem boca de fumo ali nas redondezas. Tem boca de fumo nas redondezas. Márcia, por que é que tu diz isso? Eu digo porque o caboclo que está chegando na boca de fumo não tem dinheiro para poder comprar a droga e tem que fazer droga rápido. Tem que fazer dinheiro rápido. E para poder fazer o dinheiro rápido, ele tem que roubar o celular, tem que roubar a bolsa do senhorzinho que foi comprar o pão, roubar a carteira, pegar os pequenos objetos no meio do caminho para chegar na boca de fumo, entregar tudo de lá na boca de fumo e falar, agora me dá droga, que eu estou aqui na loucura e eu quero droga. Quando a polícia faz esse tipo de apreensão e desarticula uma boca de fumo, é mais segurança para os cidadãos, é mais segurança para os moradores, é mais segurança para quem está ali naquela rua tentando viver uma vida honesta e correta. E esses dois aí, presos, acabou para eles. 11 horas e 11 minutos, uma drogaria foi assaltada lá no bairro Dom Pedro, por duas pessoas. Quem vai contar esse detalhe para a gente é a Patrícia de Paula, porque quando assalta a drogaria, o que é? É, droga, também é usuário de drogas, querendo dinheiro rápido para poder comprar droga na boca. Padre, você traz para a gente os detalhes. O caso aconteceu aqui na zona centro-oeste de Manaus, no bairro Dom Pedro. Às 7h20 da noite da quarta-feira, dia 13 de março, um assalto em uma drogaria assustou não só o proprietário, mas também todos os clientes que estavam naquele momento dentro da drogaria. A drogaria é essa que nós estamos aqui. Nós não vamos mostrar a fachada, nós não vamos mostrar a localização correta, porque o proprietário está com receio de represálias. Dois homens entraram nessa drogaria, apenas dois homens, que inclusive foram até mostradas imagens no programa Na Mira, da última quinta-feira. Dois homens entraram, um de camisa cinza com boné e o outro de camisa amarela. A ação dos dois foi uma coisa bem rápida. Eles entraram na drogaria, um foi para o lado direito da drogaria, onde tem um caixa eletrônico simulando que iria dar uma olhada no saldo ou fazer uma retirada aí. O outro deu uma olhada geral, você nota pelas imagens que ele dá uma olhada geral e como está a drogaria, se tem muitos clientes, quais são as posições dos clientes, onde eles estão dentro desse empreendimento, desse local. No determinado momento, ele se aproxima e afasta um cliente que estava fazendo ali uma compra do remédio. E aí se dirige a caixa já com a arma e já aí falando sobre o assalto. Quando ele faz isso, ele se debruça na mesa onde está essa caixa e aí já pede toda a renda daquele dia. Então vamos conversar a partir de agora, diante dessa situação e das imagens que vocês estão vendo agora, com o gerente da drogaria. Um grande susto, algo inesperado naquele momento. Muito, um susto muito grande. Passamos um terror horrível. Eles entraram e é uma experiência que ninguém gosta de passar, né? Muito, uma coisa muito difícil. E nós vimos que a caixa naquele momento, ela passou uma quantia para eles, mas depois eles se debruçaram para pegar mais um valor. Assustou a caixa. Muito, assustou. Ela ficou muito nervosa demais. Ela teve até que tomar um calmante. Ficou bastante nervosa. Todos nós, né? Ficamos um pouco nervosos. A gente fica inútil, né? Não pode se defender de nada. Essa situação que vocês estão vendo agora não só aconteceu nessa drogaria, não. São em vários pontos da cidade. Em relação a essa drogaria e o que eles pedem é o que todos estão pedindo. Segurança. Com as câmeras de segurança. Sabe o que me causa mais susto nessa história toda? Eles entram na drogaria. Todos eles sabem que tem monitoramento de câmera. Olha aí, ó. Você está vendo? Eita, de cara limpa. Não está nem aí se tem filmagem ou se não tem. É muita loucura na cabeça desses bandidos de hoje em dia, gente. É inacreditável a gente ver isso. Eles não estão nem aí se tem monitoramento de segurança. Monitoramento de câmera. Não estão preocupados. Eles querem saber de pegar o dinheiro e sair. E olha, tranquilos, viu? É tirar o chapéu da tranquilidade deles. Nenhum entrou desesperado. Nenhum agrediu ninguém, pelo que eu estou vendo aí. O cara que está no caixa ali, empurra com a educação. Afasta aí, afasta aí. Afasta aí que eu vou pegar aqui o dinheiro, a renda do dia. Me dá o dinheiro aí. Me dá a renda do dia. Fala para o cliente. Espera aí, não se afasta muito não, que eu também estou de olho em ti. Que eu estou aqui ligada em ti. Pega o dinheiro da caixa, leva a renda da caixa e vai embora. É impressionante a calma que eles usam para fazer isso. Sabe por que eu digo a calma que eles usam para fazer isso? Porque eles têm certeza que não vai aparecer ninguém, infelizmente. Não vai aparecer ninguém. Sabe qual é o maior erro desse monitoramento eletrônico? Não tem ninguém do outro lado para chamar a polícia na hora que o crime acontece. Aí depois fica buscando, tentar identificar quem foi o autor, onde é que está o autor, como que ele roubou, onde é que ele mora e contar com a ajuda da população. Ainda bem que existe a população para poder ajudar. Você está vendo aí os suspeitos. Se você conhece qualquer uma dessas duas pessoas, qualquer um desses dois criminosos que assaltou, os dois assaltaram aí a drogaria, entra em contato pelo 181. Você não precisa se identificar. Você não precisa dizer quem você é. Só basta entregar o paradeiro desses dois para eles serem presos. 11 horas e 16 minutos. Olha a notícia que eu vou trazer agora, gente. O corpo de Roberto Ferreira de Amorim, de 48 anos, foi encontrado no fim da tarde de ontem, na região conhecida como Furo do Paracuba, próximo ali à ilha do Marapatá. Na zona leste de Manaus, ele teria sido vítima de um latrocínio. Quem traz os detalhes é Meisha Piyama. O corpo de Roberto Ferreira de 48 anos foi encontrado na tarde de domingo, próximo à ilha do Marapatá, na zona leste de Manaus. Segundo informações da polícia, uma dupla teria entrado na lancha da vítima para assaltar. Eles teriam enforcado a vítima e depois jogado o corpo de Roberto no rio. Eles pegaram a lancha e foram até a Panaí, no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus, onde eles colocaram a lancha dentro de um carro. A polícia conseguiu chegar até essa dupla depois que uma testemunha identificou a lancha de Roberto. Nesse vídeo, você vê o momento em que o grupo fera prende esses dois que são suspeitos de terem matado o Roberto Ferreira. Eles foram encaminhados para o 12º DIP, onde estão presos. A Delegacia de Homicídios e Sequestros já está investigando esse caso. O corpo de Roberto Ferreira foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde deve passar por um exame de necrópsia. Uma tristeza isso, né? Menos uma vida, meu Deus do céu. Menos uma vida nesse mundo por causa do crime. Menos uma vida nesse mundo que se acaba por causa da bandidagem do outro, do ser humano, né? Vem cá comigo, vem cá, Carlinhos. Vem cá comigo, vem cá comigo que são 11 horas e 17 minutos. Eu estou falando para ti, vai para ver se Gisele corta lá dentro, né? Carlinhos diz, minha filha, eu sempre estou com você, meu amor. Eu nunca lhe abandono em hipótese alguma, né, Carlinhos? Olha, hoje tem bolo da vovó Tereza. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. E hoje a gente tem um bolo pudim, é? É, Carlinhos? Bolo prestígio, é? Deixa eu ver aqui na tampinha. É um bolo prestígio. Então, embaixo é chocolate, aqui em cima é tipo um pudim de coco, viu, gente? Eu gosto de bolo é assim. Bolo suculento, bolo que não é muito seco. Delícia. E todos os bolos da vovó Tereza são maravilhosos, maravilindos. Olha, bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio. Você fica ligando 33073950. Quem vem agora na tela para trazer um recado para a gente é o Emerson Santos com o Minuto Oferta. Muito bom dia, Márcia. Muito bom dia, você telespectador do programa da Comunidade. E no Minuto Oferta, começando muito bem a semana. Como é que você está? Você está bem? Está tudo bem com você? Está tudo bem comigo? Obrigado por perguntar. Estamos aqui no Castelinho Material de Construção, onde você encontra de tudo. Eu falei de tudo para a sua construção. Está reformando, está construindo, você sabe que aqui é o menor preço e também tem as parcelas até 10 vezes para você comprar aquilo que você precisa. Aqui no Castelinho Material de Construção, você encontra da construção a pisos. Olha, gente, olha a quantidade, olha a variedade, o preço que você vai encontrar aqui. Revestimentos e pisos, esse é o setor que você precisa, né? Você está construindo aí sua sala, seu quarto, seu banheiro, você precisa. Aqui no Castelinho Material de Construção, tem. E é um sucesso isso, todo mundo comprando, aproveitando, economizando. São os nossos clientes aí, nossos clientes comprando e aproveitando. Olha aí, economizando, não é isso? Melhor lugar você encontra aqui no Castelinho Material de Construção. Olha a quantidade de gente aí, comprando, aproveitando. Olha as meninas aí para te atender maravilhosamente bem. Agora vem cá, que deixa eu te falar de cortinas. Nós temos aqui, olha as cortinas aqui, sabe de quanto? 89 reais, a partir de 89 reais para você ter aí na sua sala, no seu quarto. Agora vem comigo, corre aqui comigo, que deixa eu te mostrar aqui que nós temos esse setor aqui de ferramentas. Olha só, que são acessórios de ferramentas. Olha a quantidade aqui, variedade que você vai encontrar aqui no Castelinho Materiais de Construção. Cobrimos a oferta do concorrente, é só trazer, viu? Só trazer que o nosso gerente diz assim, eu vou dar o desconto, pronto, e acabou-se. Agora prepare o seu coração. Você sabe que se tem minuto-oferta, se tem Castelinho Materiais de Construção, tem o quê? Tem prêmios para você. Isso mesmo, um 100 reais, é um voucher de 100 reais em materiais de construção. Isso mesmo, quer ganhar? Está precisando? 993991667, 993991667, ó. Não é ligar, é mandar mensagem de texto e também no WhatsApp, 993991667. Vai ligando, vai participando, vai mandando mensagem, que daqui a pouco eu volto com mais promoções e ofertas e também o resultado desta promoção. Márcia, contigo. É assim que eu gosto. 11 horas e 21 minutos, muito obrigada. E você que está do outro lado, não se esqueça de ligar, porque a gente tem para você esse voucher lá do Castelinho Materiais de Construção. E tem ainda o nosso agora, o nosso jornalzinho que está aqui, os nossos cupons, que daqui a pouquinho a gente também vai sortear 100 reais para você que preencheu o cupom e depositou em uma das urnas espalhadas pela cidade. Vamos falar de acidente de trânsito, gente? Infelizmente, um acidente deixou duas pessoas presas às ferragens na Avenida das Flores, na Zona Norte de Manaus. Entre as vítimas estavam empresários de uma fábrica no polo do Polo Industrial de Manaus. E quem conta para a gente com detalhes é Valdir Adriano. O acidente aconteceu no final da tarde deste domingo, aqui nesse trecho da Avenida das Flores, que fica no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus. De acordo com informações repassadas por testemunhas, os ocupantes daquele carro ali, Siena Preto, teriam fechado ali à frente daquele outro carro branco. E por conta disso, eles colidiram. O condutor do Kia Branco bateu de frente, depois de perder o controle, com aquela ribanceira ali. Duas vítimas ficaram retidas nas ferragens, uma nesse carro branco e a outra no Siena. Mas quem vai passar detalhes sobre essa colisão aqui na Avenida das Flores é exatamente o Tenente Medeiros, supervisor de área da 15ª CICOM. Foi um acidente, assim, de rotina, porque se trata ali daquele carro corporativo, é de uma empresa do Polo Industrial de Manaus, né? É, essa via aqui, como ela não tem redutor de velocidade, nada que impeça que os motoristas desenvolva velocidade alta, é corriqueiro a situação de acidente envolvendo aí vítima, ainda mais fim de semana, feriado. Aí, esse daí é mais um. O carro branco veio pela faixa de dentro, o preto veio pela faixa do meio, o preto foi tentar fazer a conversão aqui pela frente do branco e bateu. E aí, houve esses danos materiais. Graças a Deus, ninguém ficou ferido gravemente. Uma das vítimas que está sendo conduzida, a ocorrência está sendo conduzida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, que está prestando todo o atendimento às vítimas. Elas vão ser encaminhadas à unidade dos hospitalares ainda aqui da zona norte de Manaus, mas com ferimentos leves. Os danos, por enquanto, só foram materiais. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Adriano, infelizmente, é um caso que a gente tem que refletir, né? A gente reclama, reclama por uma boa rodovia, a gente reclama, reclama que as estradas são ruins, que tem buracos. Aí, vem uma estrada novinha, bonitinha, que a gente olha, parece um tapete. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Empreende velocidade e não respeita as leis de trânsito. Segundo informações da própria polícia, esse carro preto teria cortado imprudentemente o carro branco, causando o acidente que a gente está vendo aí nessas imagens. Infelizmente, mais um caso de imprudência no trânsito. Acidente só acontece por imprudência do condutor. Ponto. Não tem mais nada o que dizer disso. Não tem mais nada. Acidente de trânsito só acontece por imprudência do condutor. Ou porque o condutor não respeita a velocidade, não respeita as curvas que tem que se fazer na hora certa, não respeita a seta, ninguém usa a seta, o pisca-alerta, ninguém usa. E olha que antigamente, viu? Nem tinha pisca-alerta, você tinha que botar a mão pra fora pra dizer pra onde é que você ia dobrar. Se botasse a mão pra cima, você ia dobrar à esquerda, à direita. Se botasse a mão pra baixo, você ia dobrar à esquerda. Então, fica atento a isso. A gente tem que ser prudente, tem que andar devagar pra que a pressa, a pressa, além de ser inimiga da perfeição, pode levar à morte. E tem mais acidente de trânsito pra trazer pra você, as imagens de segurança flagraram um acidente no Japiim, na zona sul de Manaus. Você vai ver que foi mais uma foto de respeito aí, ó. Você tá vendo o carro preto? Ele invade uma preferencial. Ele entrou, ele passou direto numa preferencial. Você tá vendo ele saindo de uma rua, e aí vem o ônibus e pega, acerta ele em cheio. Acertou o homem em cheio, porque ele não parou, né? A gente tá vendo aí as imagens, são imagens do circuito de segurança também de residências ali das proximidades. O ônibus vinha vindo, o ônibus vinha vindo na... Olha lá, olha lá, volta um pouquinho essa imagem e dá um pause pra mim. Você pode ver que o outro carro parou lá do outro lado. Obviamente que a gente tá vendo que tem uma faixa na ponta de pare, né? Ali nesse carro aqui também tinha uma faixa, só que ela foi apagada. Tá vendo aí, ó? Foi feito um asfalto, né? Foi feito um asfalto novo e ele viu que ele não tava... O carro branco para, mas tem uma faixa pintada lá, uma faixa branca, né? E aqui desse outro lado também tinha uma faixa de pare, só que o asfalto veio e cobriu pouco. Mas ainda assim, todo motorista sabe que se tem uma rua mais larga, aquela rua é preferencial e ele tem que parar. Ah, ele tem que parar. Aí, ó, o ônibus acertou em cheio. Tinha, sim, faixa de pare ali na frente, mas o asfalto acabou apagando. E aí é uma discussão, né? Tem que se levar lá, quais são as leis de trânsito? Ah, mas por que que tá apagada a faixa? Vou entrar com uma ação contra o departamento de trânsito? Cabia ao departamento de trânsito, ou sei lá quem que cabe pra fazer essa pintura do chão, pra sinalizar as ruas direitinho e tudo, né? Mas o fato é que ele acabou sendo atingido em cheio por um ônibus e essa rua aí era uma rua principal, infelizmente, ó. Estamos em contato com a assessoria de comunicação da empresa, a empresa de transportes via verde, até o momento não obtivemos nenhuma resposta, mas fico alerta pra mais uma vez a gente dirigir com muita cautela e com muito cuidado. 11 horas e 27 minutos, mais um caso de acidente de trânsito. Toda segunda-feira a gente traz muitos casos de acidente de trânsito, né? Você percebe que toda segunda-feira a gente traz, é porque infelizmente as pessoas parecem que desligam, saem um pouco da atenção no fim de semana, dá uma relaxada na atenção e acaba ocasionando aí vários acidentes. Moradores lá da rua Piauí ligaram, ligaram, inclusive mandaram mensagem, né? Ligaram pro 3307 3951, 3307 3952 e também mandaram vídeos pro nosso WhatsApp. Eles estão reclamando de uma cratera na rua. Enviamos a solicitação pra Secretaria Municipal de Infraestrutura, que foi ao local já há duas semanas, tentou resolver o problema, mas parece que não foi muito efetivo não, porque voltou de novo a cratera. O buraco voltou a se abrir lá na rua Piauí. Piauí. Então, bora conferir agora a reportagem. Estamos aqui na rua Piauí, que fica no bairro São Lázaro, zona sul da capital. Daqui deste local, dessa rua, os moradores ligaram para o programa Agora, ao vivo, para fazer uma reclamação que nessa rua tem uma grande cratera. E essa cratera tem deixado os moradores muito preocupados, principalmente os idosos e as crianças que passam pelo local. Bom, fizemos aí um chamado e pedimos aí o poder público que fizesse uma visita e que fizesse algo pela área. E olha, realmente a Prefeitura de Manaus, aí pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, esteve aqui na rua, trouxe uma material, fez um recapiamento de toda a rua. Vocês podem notar que onde tinha alguns buracos, principalmente aqui, que antecede ao que eu vou mostrar pra vocês, foi todo recapiado. O negócio é o seguinte, é que depois de recapiar toda essa rua e depois de fazer aqui, olha, todo esse trabalho, o que acontece, teve uma chuva, né, uma chuva de sexta-feira que veio forte, e aí onde a Prefeitura fez o recapiamento na rua, aconteceu isso aqui. A chuva simplesmente aí amoleceu, né, todo esse piche, todo esse material que foi trazido pela Prefeitura de Manaus pra fazer o recapiamento da rua Piauí. E olha só, o buraco, a cratera, se abre mais uma vez e ainda com a água minando ali, que se torna mais perigoso, né, porque vai deixando tudo molhado e as pessoas agora estão com medo de circular pela área porque, segundo os moradores, a rua ficou toda fofa, a rua tá toda oca. E isso faz com que eles fiquem com muito medo. E aí, deixa eu falar aqui com o Sr. Ribamar, Sr. Ribamar, a Prefeitura veio, arrumou, mas a chuva derrubou de novo. E como é que é, assim, passar e ver uma situação como essa aqui na sua rua? Pois é, né, temos que fazer um serviço definitivo aqui, a gente pede que a Seminf tome providência porque já várias vezes o Distrito de Obra vem, tapa e abre de novo. É só acontecer uma chuva e tudo volta ao que era antes. Isso não é a primeira nem a segunda vez, são já várias vezes que acontece esse problema. Segundo informações aqui, já tem muito tempo, né, que acontece esse tipo de problema aqui, com essa cratera que se abre o tempo inteiro, né? Já há muitos anos. A gente já vem apelejando, eles vêm, jogam barro, aí passam o asfalto, aí dá uma chuva e fica essa situação. Nós temos que jogar eles lá em cima porque o carro não passa. O medo vem de, de repente, passar por perto, cair ou ver uma criança também cair aqui no local. É triste e as nossas casas também. Aquela casa ali da esquina é a minha casa. Esse buraco, ele desce, ele vai até na outra rua. A gente tá em risco, todo mundo aqui tá em risco. Você também fica com receio de passar pelo local? É porque até ontem mesmo, quando o caminhão passou, ele caiu aí, caiu no buraco lá de baixo, aí de madrugada cai carro aí, que a pessoa não vê que tá tudo escuro. Aí eles vêm, só fazem jogar o barro e o asfalto em cima de novo e volta a mesma situação deles aí. Então, os moradores da rua Piauí, aqui da zona sul da capital, bem aqui no bairro de São Lázaro, pede aí ao poder público que faça alguma coisa por essa situação mais uma vez. Isso já foi feito, mas aí, infelizmente, com toda a chuva, aconteceu de novo. E não só aqui nessa área. Lá no final da rua, também tem um outro buraco. E segundo os moradores, esse daqui, que fez com que acontecesse o buraco lá na frente também. Então, os moradores estão aqui preocupados, estão com medo de circular pela área e fica aí a gente no aguardo da resposta do poder público, da Secretaria Municipal de Infraestrutura da capital amazonense. Olha, a gente não passa a mão na cabeça não aqui, viu? Mas vou dizer uma coisa pra você. A culpa desse buraco não é da Semife. Pô, Márcio, quem tu pensa que tu é pra dizer isso? Tem um jato de água encharcando o barro que tá pesando e tá afundando. Tem um jato de água da Águas de Manaus dentro desse buraco. Olha o jato de água. O que que acontece com o barro quando o barro molha? Fica mais... Carlinhos, Carlinhos aqui na 3, Carlinhos. O que que acontece com o jato de água quando o jato... O que que acontece com o barro quando o barro molha? O que que acontece lá em Parintins, no porto de Parintins, quando tem a cheia e a água é recuada e a rua da orla ali de Parintins, que é toda em barro por baixo, encharcou de água. Acontece o que? Desmorona. Vai, Carlinhos, fala. Desmorona. Fica desmoronando. Exatamente. Falou brabo ainda. Fica desmoronando. Desmorona. Essa cratera está aí por causa da Águas de Manaus. Tem um vazamento de água na cratera. Eu estou errada? Eu estou errada? Eu quero que me ligue alguém da rua aí, ou engenheiro, ou o que quer que seja. Liga pra mim aqui e me diz que eu estou errada. Tem um jato de água ali dentro. Está molhando o barro. O barro está pesando. A ACMIF vai colocar 500 quilos de asfalto aí e vai ceder o buraco. Se não resolver o problema do vazamento da Águas de Manaus, vai continuar abrindo a cratera. Não adianta jogar asfalto aí em cima. A ACMIF tem que entrar em contato com a Águas de Manaus para a Águas de Manaus ir lá e fazer o trabalho dela. E outra, vai ter que botar asfalto, porque a prefeitura não está aqui, para ficar cobrindo o asfalto que o problema da Águas de Manaus está destruindo. Não tem graça. É uma concessionária. Ela detém o serviço, ela detém a autorização para fornecer serviço público. Então, cabe a ela corrigir as mazelas que o serviço mal prestado está causando. Mostra de novo para mim o jato de água. Mostra de novo para mim o jato de água que eu vou fazer mais um adendo. Vou fazer mais um. Não vou nem ler a nota da Defesa Civil. A Defesa Civil disse que vai ficar aqui preparada, porque se a coisa piorar, vai lá e acode. Nem adianta também chamar a ACMIF. A ACMIF foi lá e tentou fazer o serviço. Olha só isso aí. E outra, isso é água suja? Não! Mostra, Carlinhos, ali. Não! Mostra, Carlinhos. Carlinhos, isso é água suja? Não! Essa água está leitosa? Não! Está barrenta? Não! Está da cor de caramelo? Não! Está em contra das águas, metade barrenta, metade caramelo? Não! Por que não? Água tratada. Essa água está mais limpa do que a água que está saindo nas torneiras. Ele é nosso irmão. Ele é nosso irmãozinho! Ele é nosso irmãozinho! Está mais limpa essa água do que a água que sai na torneira de muitas pessoas que anunciaram na semana passada aqui que estava com falta de água. 11 horas e 34 minutos. Tem ligação na linha do programa da comunidade. Vamos lá para a comunidade Nova Jerusalém. A reclamação parece que é falta de segurança. Alô? Oi! Oi! Tudo bem por aí? Tudo bem. O que é que está acontecendo aí, telespectadora? Oi! Estou lhe ouvindo. O que é que está acontecendo aí? Moça, está ouvindo, né? Eu não posso falar se nós vamos ver se eu não me identifico. Não, ninguém lhe identificou, não. Estou ouvindo a sua voz só aqui, mas ninguém sabe qual é o seu nome. Nem eu sei. A Vanessa nem me diz qual é o nome, que é justamente para eu não dedurar ninguém aqui no programa. Diga o que está acontecendo aí. É que a comunidade Nova Jerusalém está acontecendo um tráfico muito grande de drogas. Oi? Na comunidade Nova Jerusalém me pediram o uso mesmo. É um tráfico muito grande de drogas. Tráfico de drogas. Qual é a rua? Qual é a rua que está tendo tráfico? Na comunidade. Como que está, é isso mesmo? Na comunidade inteira, né? Isso. A senhora está ligando então para denunciar o tráfico de drogas na comunidade inteira? Isso. Está feita a denúncia, eu não vou mais nem ouvir muito a senhora que passou a voz de ser reconhecida por ninguém lá da comunidade. Puxa a ligação, puxa a ligação da comunidade, puxa a ligação da denunciante aqui e já vê a comunidade, já denuncia para a Secretaria de Segurança Pública. É imprescindível que essas informações cheguem até a Secretaria de Segurança Pública para que a Secretaria de Segurança Pública faça um mapeamento, faça um mapeamento dessas áreas de risco e dessas áreas de tráfico de drogas. A gente só consegue controlar o tráfico de drogas e só consegue controlar os crimes provenientes do tráfico de drogas destruindo boca de fumo. Claro que os combates nas fronteiras e o combate das prisões ali e apreensões, grandes apreensões, também é fundamental. Mas são essas bocas de fumo que tiram o sossego dos cidadãos, que tiram a paz e a tranquilidade dos moradores, de pessoas de bem que moram em comunidades como essa que a gente acabou de receber. E você que está aí do outro lado pode mandar seu vídeo também, liga para cá, liga para 3307-3951, 3307-3952 para fazer a sua reclamação e fazer a sua denúncia, que a gente está aqui é para isso. E outra, eu paro o que eu estou falando para conversar com você, quem liga para o programa da comunidade tem prioridade zero, a gente para o que está fazendo para poder ouvir você, tá bom? 11h37, o que é que tem hoje ainda? O que é que tem hoje aqui ainda? Hã? Sorteio de R$100,00 para você que comprou o cupom, tá? Você que comprou o seu jornal, é cliente avancar e é telespectador do programa da comunidade, pode ganhar R$100,00 até o fim do programa. Ficou? Copiou? Copiou? Então fica ligado que no final eu faço sorteio aqui. São R$100,00 todos os dias e na sexta-feira tem R$500,00, papai. Emerson Santos, no Minuto Oferta. Vamos lá, Emerson. Olha, Márcia, eu estou assim impactado com os preços e a qualidade dos produtos aqui do Castelinho Material de Construção. Além de tudo isso que mostramos sempre para você, que é telespectador do programa da comunidade, tem um grande diferencial, porque você pode trazer a oferta do concorrente que nós cobrimos na hora. E as suas compras podem ser parceladas em até 12 vezes sem juros. Isso mesmo, o horário de funcionamento das lojas, que são três, viu? Duas na Grande Circular e uma no bairro do Santa Etelvina. É até às 5h30 da tarde e no sábado até 5h da tarde. Agora dá uma olhadinha aqui, porque churrasqueira tem que ter na sua casa, hein? Na sua área de lazer também e aqui no Castelinho Material de Construção nós temos todos os tamanhos. Dessa pequena aqui, que é o meu tamanho, essa grande aqui, ó, que você pode ter na sua área de lazer. Temos os pisos, revertimentos e mais. Tem a promoção aqui, ó, do porcelanato R$ 37,99. Olha esse preço, R$ 37,99. Você aproveita essa promoção de hoje. E tem mais, olha só. Essa promoção aqui é a mistura asfáltica instantânea de R$ 29,99. R$ 25,00 no dinheiro, viu? R$ 29,99. E mais, e mais, e muito mais. Olha esse setor aqui em Listelo, que você vai encontrar aqui, ó. Olha só, essa peça custa R$ 16,70. Esses são os achadinhos que eu estou mostrando para vocês. Pode ter na sua cozinha, na sua sala, no seu quarto. Enfim, você tem que dar uma passadinha aqui e conferir todas as nossas novidades. Melhor atendimento de Manaus, tiramos todas as suas dúvidas. Do básico ao acabamento, você encontra aqui no Castelinho Materiais de Construção. É por isso que está todo mundo aqui comprando, aproveitando e economizando. Quero fazer um convite. Isso mesmo, para você, nosso telespectador, você que acompanha o Minuto Oferta todos os dias. Sempre damos uma dica bem legal, bacana, de compras para você. Dá uma passadinha aqui. Eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar aquilo que você precisa para a sua construção, viu? Está reformando? Você sabe, quem tem o menor preço, já tem de maravilhosamente bem. E tem nome, Castelinho Materiais de Construção. Duas na Grande Circular, na Zona Leste de Manaus, e uma no Santa Etelvina. Mão misteriosa, apareça! Apareça, mão misteriosa! Desapareceu, está aqui. E o sorteado de hoje, final do telefone, 2369. 2369 é o final do telefone, ganhou R$ 100,00 em vale-compras. Seguinte, volto contigo nos estúdios, Márcia, que eu vou aproveitar e eu acho que eu vou é comprar, viu? É contigo, Márcia! Olha, se você tiver com dúvida, Emerson, de alguma coisa, algum item que você deseja comprar, traz aquele espelho para mim de LED que a gente está aqui esperando, tá bom? Olha só, são 11 horas e 40 minutos. Presta atenção no que eu quero conversar com você. Olha só que tristeza. De novo, mais uma vez a gente traz uma criança vítima de violência de um adulto. Uma criança de um ano e seis meses está em estado gravíssimo no Joãozinho, depois de ter sido agredida na zona norte de Manaus. O suspeito é o padrasto da vítima. Ele prestou esclarecimentos na delegacia e foi liberado. A pequena Diana Ribeiro, de um ano e seis meses, passou mal na tarde da última quinta-feira e foi levada pela mãe ao hospital. Na unidade de saúde, encontramos a mulher nervosa e consciente de que pode perder a filha a qualquer momento. Ele simplesmente agredia a minha filha. A suspeita é de que a menina sofria agressões do próprio padrasto, identificado como Alisson Glória. Ele nunca demonstrou ser agressivo. Nunca, mas filho, irmão, também, comigo. Ele é assim, ele era esquentado. Foi durante o atendimento no hospital que os médicos perceberam vários hematomas espalhados pela cabeça e corpo da menina e resolveram acionar a polícia. Aqui ela está entubada, na nossa sala de reanimação, com suporte avançado de vida, só que a criança não tem nenhuma reação. Não tem movimento respiratório espontâneo, não tem atividade supraespinhal nenhuma e mantém nesse quadro gravíssimo. Eu estou esperando ela ter condições para a gente abrir o protocolo de morte encefálica. Segundo o boletim de ocorrência registrado aqui na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, a mãe foi ouvida e, na ocasião, acabou confirmando a morte cerebral da filha. O padrasto também se apresentou na noite desta última sexta-feira na companhia de um advogado e acabou sendo indiciado por crime de maus-tratos qualificado. A polícia abriu um inquérito para investigar melhor o caso e solicitou exames de conjunção carnal, coitonal e corpo de delito. Depois de prestar esclarecimento, o suspeito foi liberado pela polícia. O tio da criança alega que houve demora para o início das investigações e que era necessário aguardar laudo médico para que se tomasse qualquer providência. Eu peguei e iniciei o boletim de ocorrência, a delegada me informou para fazer o registro, mas eu, mesmo comunicando, ela não deu muita atenção ao caso, só mandou eu registrar. Eu mostrando para ela o atestado do Danilo Corrêa com a suspeita de agressão física, mesmo assim ela não conseguiu, só veio a posição melhor do caso quando alguém do João Lúcio ligou para lá e falou com ela. O suspeito não foi mais localizado depois de prestar depoimento na delegacia. O pai e a mãe permanecem no hospital praticamente à espera de um milagre. Muito difícil entender isso. Muito difícil, muito difícil entender tudo isso. Primeiro, a mãe chegou até a casa dela e diz que o padrasto, né, diz para o Luiz Rodrigues ali ainda no hospital, segundo as informações, ele está preso. Acabamos de receber informações aqui. É para acabar, né? Vamos lá, vamos explicar aqui a situação, o que está acontecendo aqui. Ele prestou esclarecimentos e foi embora. Foi embora. Aí ele foi preso por delegados de Itacoatiara em Barreirinha, foi isso? Ele estava indo para Barreirinha, passou por Itacoatiara e estava indo para Barreirinha. E aí os delegados detiveram esse homem que está em fuga. Ele está em fuga para não responder por essa ação dele violenta que está deixando uma criança em estado gravíssimo com o risco de morte iminente. Tá? Com o risco de morte iminente. A morte é iminente. Está ali, já está à beira da morte a criança. E sabe o que aconteceu? Não tem pedido de prisão preventiva contra o cara. Não tem pedido de prisão preventiva contra ele. A criança está em estado gravíssimo. Informações essas que nós obtivemos um pouquinho antes de entrar aqui no ar e está respirando com a ajuda de aparelhos. Obviamente que a mãe se exaltou um pouco, se antecipou a um resultado que o corpo de enfermagem, nem médicos, nem nada, ainda noticiaram. Que era o protocolo de morte cerebral que não foi confirmado. Até então não foi confirmada a morte cerebral da criança. A médica conversou com os familiares e disse que pode ser uma morte cerebral, mas não foi confirmada ainda a morte cerebral. Mas a criança está em estado gravíssimo. Você viu a reportagem do Luiz, que a médica diz, olha, nós já tiramos ali a sedação para ver se ela tem alguma reação. Não tem. A criança está como se fosse morta. E olha, a gente entende a dor da mulher, entende a dor da mãe, mas ela pegou a bebê dela, não olhou ali. Meu Deus, será que está tudo certo com ela? O que está acontecendo com ela? Foi dar comida, a criança já devia estar com alguma dor, com alguma coisa e acabou se engasgando. Obviamente que a mãe, ela não quer acreditar em maldade feita contra uma criança. É uma criança, um ano, uma criança. Mas, eu vou dizer uma coisa para você. Pega um caboclo desse aí e deixa ele se esquentar com um policial, né? Ele é esquentadinho? Então o que ele fica esquentadinho com um policial? Eu quero ver se ele é esquentadinho com um policial. É um covarde, ele não é esquentadinho. Ele é esquentadinho, ele é covarde. É, ele fica esquentado com um bebê, um ano. E ele, quem apurou ele até ele ficar adulto desse jeito aí que está agora? Porque esse homem foi criança, né? Já que você deu uma criança muito mal comportada? Foi criança? Alguém se esquentou com ele quando ele era criança? Com que direito ele é esquentadinho com os filhos dos outros? Com que direito ele agride uma criança de um ano? Aí dá vontade de chamar a mãe, que eu não sei se tem mãe, mas pegar a mãe e falar assim, dá na cara dele para ele aprender a ser gente, né? Porque a gente não pode dar, nem a mamãe pode dar também, mas a mãe tem uma certa autoridade, não tem? Dá na cara dele para aprender a ser gente, porque ele sabe tanto que ele fez besteira, que ele foi embora. Ele foi ouvido pela delegada. A delegada está juntando informações, ouviu o homem e mandou embora. Não pediu nenhuma prisão, não sei se pediu prisão preventiva, não sei. Quem é a delegada responsável pelo caso, procura saber aí. Eu queria falar com ela, para ver o que é que ela está, o que ela está entendendo dessa história toda, e principalmente se ela já notificou o juiz plantonista para emitir o mandado de prisão preventiva contra esse homem. Ele está foragido, ele foi detido lá em Barreirinha, ele está com a tiara indo para Barreirinha, e a polícia teve que soltar o cara. Tem uma criança de um ano, tem uma criança de um ano em estado gravíssimo. Então, nesse caso, nesse caso aqui, pode sim, a não ser que se comprove aí que a delegada tomou a providência de fazer a solicitação de medida da prisão preventiva dele, de repente o juiz não conseguiu assinar, não sei. Não sei o que está acontecendo nesse caso aqui. Mas nesse caso aqui, não é só a lei responsabilidade não, porque a lei garante que, para poder preservar tanto o inquérito policial quanto o processo judicial, o delegado pode solicitar uma medida preventiva, que é a prisão, para poder garantir o transcurso normal do processo. Isso acontece quando o suspeito ou o autor do fato está querendo fugir ou está ameaçando testemunhas. Nesses casos, o que o delegado pode fazer para garantir o processo, o delegado ou o juiz de direito mandar prender preventivamente. A prisão temporária é aquela que você fica lá preso para poder pegar as instruções do processo. Se não me engano, são 30 dias prorrogáveis, são 15 dias prorrogáveis por mais 15 dias, ou 10 dias prorrogáveis por mais 10 dias. Essa data muda de acordo com o crime. Se for tráfico de torpecentes, tem um período diferente. Não me lembro agora. Mas o fato é que a prisão temporária é para poder garantir as informações do processo. É preventiva para garantir que o processo transcorra sem prejuízo processual, tanto do inquérito policial quanto do processo criminal. Ele está dando prejuízo ou não está? Está dificultando ou não está dificultando os autos? Cadê ele para prestar outros esclarecimentos se a delegada solicitar que ele compareça imediatamente à delegacia? Ele vai comparecer? Não vai. Ele tem barreirinha. A essa altura do campeonato ele já deve ter chegado à barreirinha. E aí, olha aí a criança. Em estado gravíssimo. Meu amor! É muito triste isso tudo, viu? É muito triste. 11 horas e 49 minutos. É óbvio que a gente não pode aqui dizer... A gente não pode aqui dizer quais foram os casos. Quais foram as circunstâncias que se chegou a esse momento, a esse caso. Infelizmente, como a criança em estado gravíssimo, mas a gente vê um homem que corre o risco que é suspeito de ter agredido essa criança até ela estar na situação em que ele se encontra. 11 horas e 49 minutos. Vem dar a foto. Tem foto do pessoal mandando aqui o WhatsApp. Ô, meu Deus do céu! Duas crianças. Janceli e Júlia. Os dois ligados no programa agora. É um menino e uma menina ali, né? É a Janceli e a Júlia. E a gente tá vendo aí os dois felizes da vida, sendo bem tratados. Criança tem que ser tratada bem. Criança tem que ser cuidada. É um absurdo a gente trazer criança agredida com um aninho. O que é isso? 11 horas e 49 minutos. O que é isso, gente? Isso é inacreditável. Inacreditável a gente ver isso. Em Careiro Castanho, no interior do estado, um trio foi detido, acusado de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Quem conta os detalhes? Gabriela Moreno. A ação policial foi no quilômetro 25 da BR-319, no Careiro Castanho. A polícia teria recebido várias denúncias de que naquele local estaria tendo uma grande movimentação de vendas de drogas. Durante os procedimentos, a polícia identificou o Manoel Antônio, de 64 anos, Daniel Gonzaga, de 18, e Antônio Souza, de 58 anos. Com eles foram encontrados balanças de precisão, uma espingarda, cartuchos, além de drogas, supostamente maconha, pedras pequenas de crack e vários utensílios utilizados para embalo e refino das drogas. Eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Eles foram conduzidos para o 34º Distrito, integrado de polícia para os procedimentos cabíveis. Sofrido de guerra já o do meio ali, né, o velhinho? Sofrido de guerra. Traz a imagem de novo do trio. Olha isso já. Um idoso, o outro também já não estava tão novo, não. E aquele ali desencabeçando os outros dois. Aquele jovem ali, ó. Desencabeçando os outros dois. Preso agora, os três. Olha só isso. Depois de lutar a vida inteira para tentar ter alguma coisa na vida, virou traficante no fim da vida. É para acabar, né? Passou por tantas mazelas, tantas tentações a vida inteira e quando chega no fim da vida, vira traficante. Vai acabar. 11 horas e 51 minutos. Tem mais destaque agora de comunidade para você. Preste atenção. Você que está aí do outro lado, morando aí em qualquer zona da cidade, aqui na capital ou no interior, pode mandar seus vídeos, suas fotos, suas reclamações pelo nosso WhatsApp também. Não se esqueça ao mandar o vídeo. Deita o celular que fica melhor para a gente mostrar aqui na TV. Moradores lá da Rua Nova Esperança, Rua Esperança, que fica no bairro Nova Vitória, pedem infraestrutura na rua, pedem socorro. Segundo eles, toda vez que chove, alaga tudo na rua e para piorar, não tem iluminação pública, o que faz com que a segurança também fique precária, porque o traficante vai para lá, para a rua, onde não tem luz nenhuma para se esconder, usar droga e vender entorpecente. Quem conta os detalhes é Vanderlei Modesto, o homem de sapato azul. Com imagens de Vinícius Modesto, reportagem de Vanderlei Modesto, nós estamos entrando aqui na Rua Esperança, que a esperança que existe aqui é que o poder público venha ajeitar essa rua no bairro Nova Vitória. Aliás, o bairro Nova Vitória só tem o nome de Nova Vitória, porque de Vitória mesmo aqui o povo não tem muita não. Aqui não tem iluminação pública. A rua, do lado direito, do lado esquerdo, é isso que você está vendo, é mato, lixo, lama, lodo, para todo lado. E o cachorro, querendo falar, fala cachorro. Ele disse que a rua está imprestável. Olha aqui, olha só como é a situação aqui. E conforme a gente vai descendo, a gente vai encontrando problema, porque lá no final, tem um bueiro a céu aberto que quem desce aqui cai dentro do bueiro. Já caíram crianças aí e os pais no sufoco na hora da chuva. Olha só, olha só a situação quando chove aqui. Dá só uma olhada aí. Quando chove aqui, olha como é que fica. A rua fica totalmente inundada. Como é o seu nome? Éldia. Éldia de quem? Santa Amaral. Não aguentando mais, você não resolveu apelar para o agora? É pedir, né? Para ver se faz uma escada ali, que aí alaga tudo. Fizeram aquele muro ali, aí alaga tudo agora. Alaga tudo. E vai tudo dentro da casa. Fica um rio. Um rio, né? Aí pode ver, cai ali. Está uma catreira aí. Pedir ajuda, né? Para o desgovernante, o que ele faz por nós. Seu nome? Regiane. Dona Regiane. É verdade, dona Regiane, que aqui as crianças caem dentro do bueiro, aí os pais ficam no nosso foco para tirar? É uma verdade. se o senhor descer mais aí embaixo, você vai ver, o que está desabando, a terra está caindo, tudinho, esse boeiro aí está para desabar. Tudinho aí que está comendo por baixo o barro aí. Aí alaga tudo, aí é lixo por todo quanto é lado. Enfrenta a casa da senhora, mas aqui embaixo também. Maria José, como é que está a situação aí, Maria José? Cada vez pior, cada vez pior, mano. Cada vez pior? Cada vez pior. E daqui para frente ninguém espera mais nada. Mas tem a fé, mulher. Ela já perdeu até a fé. Não, mas a fé é uma coisa que a gente não pode perder. Olha só, gente. Olha aqui, olha. Chega a todos, mas não tem a nossa água. Olha só a situação aqui, olha aqui. É um brigo curado. Na verdade, essa parte aqui embaixo é uma parte já de uma pequena invasão que teve aqui. Mas isso aí, o pessoal não tem onde morar e vem morar aqui. Mas dá só uma olhada aqui, olha. O que o pessoal quer é essa escada aqui, olha. Você já fez essa escada? Para o pessoal ter acesso. Porque daqui, nas imagens do Vinícius, você pode ver. Mas não dá comunidade aqui embaixo. Não tem nome ainda não, né? Tá. Bom, até aqui ficou Nova Vitória. Daqui para baixo é uma invasão que tem aqui de aproximadamente umas 50 famílias que moram aqui. Tem casa de alvendaria, tem casa de madeira, tem até ar-condicionado ali. E a situação é essa aqui. Nós estamos mostrando aqui para você a situação da rua Esperança. Esperança de quê? Só Esperança mesmo. Só não tem um nome mesmo. Com a imagem de Vinícius Modesto e a portada de Vanderlei Modesto e o Homem do Sapato Blue, que é azul em inglês, para o programa agora. Ué, Vanderlei? Não. Eu não vou deixar passar isso, não. O Homem do Sapato o quê, menina? Quero que puxe de novo que eu quero ver se ele pronunciou direito. Ele é nosso irmãozinho. Ele é nosso irmãozinho, mas não vou deixar passar, não. Cadê, 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 cadê? Bora, Josiel. Mostra para mim aí antes de a gente comentar aqui a matéria, a reportagem aqui da denúncia da comunidade. Cadê? Não, meu filho? Essa reportagem de Vanderlei Modesto é o Homem do Sapato Blue, que é azul em inglês, para o programa agora. Blue. Homem do Sapato Blue. Ô, Vanderlei, tudo tem cada arrumação. Vamos lá trazer a nota da Semif, que a Semif informou para a gente que está atuando no bairro e que a rua está no cronograma. Como sempre. Passou a nota para a gente, a rua está no cronograma. E vai, vai, um dia vamos consertar. Se Deus quiser, nossa senhora permitir, um dia vamos chegar lá e vamos consertar. Olha isso. A gente até vê que tem asfalto novo ali, viu, gente? Só que é um asfalto que vai e corre lá, joga lá em cima e deixa que alguém... Olha, lá tem até um matinho no meio do asfalto, minha gente. Sei. O que é isso, gente? O que foi, Josiel? Teve um blackout na matéria, foi isso? Por causa da iluminação pública que também não tem, né? Não tem iluminação pública. E a gente está trazendo para você mais uma denúncia da comunidade. Está no cronograma, a gente espera que a Semif responda o mais rápido possível. Deixa eu trazer para você uma resposta da Águas de Manaus com relação àquele buraco, aquela cratera que abriu lá na rua Piauí, que a Patrícia de Paula foi lá fazer. Olha, Águas de Manaus pode até ter problema, viu, minha gente? Mas a assessoria de imprensa da Águas de Manaus funciona e funciona direito, porque vou te falar, o pessoal que fica ali assistindo o programa, Isabel, meu respeito a você, um grande beijo a Isabel, que é a assessora de imprensa lá da Águas de Manaus e prontamente a Isabel já dá a resposta, liga para a gente querendo saber quem são as pessoas para poder fazer o atendimento. O serviço pode até ser precário, o serviço pode até ser precário e a gente não vai deixar de falar, mas a assessora de imprensa tem um trabalho de se elogiar e de se dar parabéns. E aí a Águas de Manaus trouxe para a gente dizendo que vai mandar uma equipe lá. E manda rápido, porque aquilo ali é água que eu estou pagando, que o Chicão está pagando, que o Carlinhos está pagando e principalmente todo mundo ali da rua Piauí está pagando, porque é impossível a gente ver um buraco daquele já conserta o cano e já faz o asfalto. Não vai chegar lá para consertar o cano e deixar o buraco lá, não. porque a CEMI fez o trabalho dela quando fez o reparo e a Águas de Manaus vazou água, puxou para baixo o barro e por causa disso está de novo a cratera. Já conserta logo esse buraco, senão a gente reclama de novo. 11h57, o que é, Vanessa? Tem ligação na tela lá do Monte das Oliveiras, falta de infraestrutura. Alô? Oi, Márcia. Oi, quem está falando? É a Sara Oliveira. Sara, tudo bom, Sara? Tudo bem. O que está acontecendo aí no Monte das Oliveiras, Sara? Olha, Márcia, aqui no Monte das Oliveiras tem uma avenida chamada Preciosa. E está com ônibus 329 e 456. Tiraram esses ônibus daqui por causa dos buracos. Tem muitos buracos. Daí, a gente tem que pegar o ônibus agora em outra avenida. Vocês têm que andar mais porque as companhias de transporte coletivo para não quebrar os carros tirou todos os ônibus de lado dessa rua para poder evitar que os carros que já também já são precários, é importante que se diga, não fiquem mais destruídos ainda por causa dos buracos que tem na rua principal do Monte das Oliveiras. É isso, Sara? É isso mesmo. E tem uma parte da rua que é metade só buraco, sabe? E os carros tem que ir na ponta da mão para não estar com os buracos. É muita tristeza. Qual é o nome da rua, Sara? Avenida Preciosa. Avenida Preciosa que de preciosidade não tem nada, né? Vanessa, anota o nome da Sara direitinho aí, o nome todo dela, o endereço direitinho. A gente vai mandar uma equipe aí para fazer essa reclamação lá no lugar, tá bom? De preferência, manda Vanderlei Modesto Homem do Sapato Blue, tá? Manda o Vanderlei Modesto Homem do Sapato Azul. Vamos para Parintis porque lá em Parintis também não está menos pior, não. Está mais pior, mais ruim. Está pior ainda, está muito pior. Moradores da rua Irmã Cristine no bairro Itaúna 2, zona leste da cidade, estão reivindicando uma operação tapa-buraco. A prefeitura, por sua vez, tentou tapar os buracos com cascalho de tijolo. Eu não acredito. Eu não acredito que isso aconteceu. Só vou acreditar se Tadeu de Souza direto do estúdio do Agora Parintis me mostrar agora. Mostra para mim, Tadeu. Oi, Márcia. Alô, amigos do Agora. Alô, parintinenses que moram na capital do estado. Márcia, os moradores da rua Irmã Cristine. Olha esta operação que foi feita na rua Irmã Cristine, no bairro Itaúna 2, na zona sul da cidade de Parintis. E fez uma operação cascalho. Tem a operação tapa-buraco e agora tem também a operação cascalho que amenizou o problema, mas não solucionou. E eles querem a operação tapa-buraco na tela do Agora. Moradores da rua Irmã Cristine, a rua que dá acesso à delegacia de polícia, chamaram a reportagem do programa da comunidade para reivindicar que a prefeitura realize no local uma operação tapa-buraco. A rua estava intransitável. Segundo os moradores, homens da Secretaria de Obras realizaram uma operação cascalho no local, mas os moradores querem mesmo a operação tapa-buraco ou o recapeamento da rua que é bastante movimentada. Vamos continuar com as informações aqui da Ilha Tupinabarana. Começou a grande corrida, o primeiro grande momento do Festival Folclórico que acontece nos currais de Garantido e Caprichoso. Garantido, aí foi a audição das toadas, Garantido tem uma grande programação no sábado e o Caprichoso, e o Caprichoso realizou o seu primeiro ensaio com a marujada de guerra, treinando, se preparando para a arena e aí, é claro, com grupos de coreógrafos, de coreografias novas do BOE que serão apresentadas na arena do Bombótromo. Na tela do agora. Os currais de Garantido e Caprichoso iniciaram suas atividades para a temporada de 2019. O Caprichoso abriu oficialmente a temporada de ensaio do curral Zeca Chimelão. No Garantido, a programação começou com a entrega pela Comissão de Arte do BOE do projeto de arena. A reunião foi cercada de muito sigilo. A equipe da TV em Tempo foi a única emissora de televisão a ter acesso por alguns minutos à sala de reuniões. À noite, aconteceu a audição das toadas do CD 2019 que será lançada no dia 30 de março. Márcia, eram esses os destaques aqui da Ilha Tupi da Barana. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Tateu de Souza. Agora eu quero, acho bonito. Palmas para o Big Garcia, prefeito de Paritins. Está lindo, pessoal, claro que vai ser lindo. Mas os moradores que dependem de ruas bonitas, asfaltadas, sem essa buraqueira, não tem beleza para eles não, viu? Olha, ainda bem que é época de festival folclórico que eu nem preciso arrumar isso agora que vai ficar todo mundo empenhado em ver o que está acontecendo no lugar antido, empenhado em ver o que está acontecendo no lugar fechoso. Não precisa arrumar nada. Isso é uma vergonha. Como diz a minha sogra lá em Pernambuco, quando ela fala de vergonha, isso é uma vergonha, não é assim? Sem vergonha, não é isso que ela quer falar quando ela quer dizer que alguém é sem vergonha? Isso é sem vergonha. Isso aqui é uma vergonha lá em Paritins. Uma vergonha. É o maior colégio eleitoral do nosso estado. São 100 mil habitantes. É o maior colégio eleitoral. E a gente vê ainda ruas estragadas como essa que a gente está trazendo agora para vocês que estão acompanhando o programa. E como todo mundo lá em Paritins está assistindo agora nesse momento, cadê o prefeito? Cadê a nota da prefeitura de Paritins para poder dizer para a gente? Ricardo está muito antenado, gente. Ricardo está muito antenado. Bi Garcia estava viajando um dia desse lá da Igualdo Mis, né? Estava lá fazendo foto lá, né? E aí cadê a rua para ajeitar a rua? Cadê a rua para ajeitar? Tem que estar... Prefeito tem que estar na cidade. Prefeito tem que estar na cidade acompanhando o que está acontecendo. Tem que saber o que está acontecendo com os moradores, com seus eleitores. São as pessoas que votaram em você e não ir embora viajar por aí e deixar a rua desse jeito estragada como a gente está vendo, cheia de buraco. E olha, falta um ano e pouco, um ano e meio para as próximas eleições em outubro. Não vai fazer mais nada, não é? Vai deixar um ano e meio aí o pessoal esperando o quê? Vai fazer mais nada, não? Não vai mais consertar buraco nenhum, não? Já não tem mais reeleição. Já foi reeleito, não? Já foi reeleito? Hã? Foi reeleito, Big Garcia? Pega essa informação para mim que eu não me lembro agora se o Big Garcia já foi reeleito. Sei que ele já foi prefeito lá em 2000 e pouco, né? Perdeu lá para o Enéas na época. E aí agora está de novo prefeito lá de Parintins. E essa é a condição da rua. E tomara que também não venha com maquiagem de festival folclórico. Igual como acontece maquiagem de época eleitoral. Olha, vamos arrumar a rua aqui. Vamos receber turistas do mundo inteiro. Vamos receber turistas lá do Brasil inteiro, do mundo inteiro. E está aí a rua acabada. Cadê o prefeito? Cadê? Cadê a assessoria? Cadê a assessoria de... Está onde? Em Miami. Está em Miami, Carlinhos. Você está dizendo que está em Miami. Sim. E já está na reeleição. Ou seja, não vai mais resolver nada. Ele foi aqui, aqui com o Carlinhos, aqui com o Carlinhos. Ele foi prefeito lá em 2000, 2000 e pouco. Aí ele foi reeleito, ou seja, ele teve dois mandatos lá em Parintins. Foi candidato de novo agora, saiu porque não pode ser reeleito de novo. foi candidato agora, está cumprindo já o segundo mandato pela segunda vez. É a segunda vez que ele cumpre um segundo mandato. Aí eu pergunto da população parintinense. E aí, população parintinense, vão votar de novo no B. Garcia? Não! Porque olha só a situação dessa rua. Olha a estrutura. Olha a estrutura de Parintins. Olha como é que está Parintins. Colocar cascalho de tijolo no buraco. O que é isso? Estou impressionada com a trilha sonora de Ricardo. Ricardo está inspiradíssimo hoje, gente. Ricardo, meus aplausos para você. Os aplausos! Para você, Ricardo. Porque você está inspiradíssimo hoje. Não dá. Já cansou. Já deu. Está aí, Ricardo. Levante a mão, Ricardo. Ricardo, está presente? Está presente. Está aí, Ricardo. Ricardo está inspiradíssimo. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. É um absurdo a gente ver o maior colégio eleitoral, Parintins, com 100 mil habitantes e o prefeito não dá essa atenção. Sendo prefeito já pela quarta vez. É a quarta vez que B. Garcia é prefeito de Parintins. E tem gente me ligando. E aí eu pergunto, gente ligando aqui para o programa para poder reclamar da situação das ruas lá de Parintins. Você vai votar de novo em B. Garcia? Não vai não! Ele não vai não! Até o pessoal riu aqui. Até Chicão riu e o Carlinhos riu também. Não vai, mas não vai porque ele não pode mais se reeleger. Aí ele vai ficar aqueles dois, quatro anos lá, né? Sem poder se candidatar. Ele vai vir de novo. E o povo vai esquecer. E vai votar de novo em B. Garcia. E aí vai reclamar da rua, vai reclamar da condição da saúde de Parintins, vai reclamar da educação de Parintins. Nós não podemos esquecer, nós não podemos esquecer da escola em tempo integral que está com as aulas suspensas, mesmo os alunos tendo uma expressão e uma referência enorme com relação à educação, premiados nacionalmente. É uma escola em tempo integral do governo que tem que ir para o prefeito e ir lá trabalhar para pedir para a escola funcionar. Eu sei que é do governo. A Vanessa está aqui corrigindo. A escola em tempo integral é do governo. É do governo, mas está quebrada. E quem é que tem que reclamar com o governo para poder corrigir? Quem é que tem que brigar para poder arrumar a escola? É o governador que tem que ir lá reclamar? Ou é o prefeito que tem que falar não, 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 não. Os meus alunos são premiados nacionalmente. São premiados nacionalmente. Eu quero essa escola funcionando. Bora, governador. Vamos resolver isso aqui. Um prefeito não pode fazer tudo, mas ele pode brigar sim por tudo. Ele pode brigar por tudo para poder trazer uma qualidade de vida para os moradores e para os seus eleitores, para os eleitores deles, para os munícipes. Ele pode, ele pode resolver isso sim. E o que a gente está vendo é o quê? Brigarcia viajando, né? Está lá, não sei aonde, estava um dia desse lá para passar a faixa, não sei de o quê. Estava lá, fazendo foto lá. E aí, as ruas estão desse jeito. Doze horas e oito, vai casar também, né? Deve estar preocupado com o casamento. Doze horas e oito minutos, vamos lá para o intervalo, mas a gente vai ao vivo com a Gabriela Moreno, que está lá no Santo Itelvina e vai fazer a chamada do intervalo. Gabriela Moreno, me mostra o que está acontecendo aí no Santo Itelvina. Vai! Pois é, Marcia, a gente está aqui na rua Arara Vermelha, no Conjunto Nobre, na Comunidade Nobre que fica aqui no bairro Santo Itelvina. Por aqui está faltando tudo, viu? A população, os moradores reclamam. Não tem água, não tem luz, não tem asfalto, não tem segurança, não tem água. E as águas do Amazonas, ela chegou a vir aqui, eu vou mostrar para vocês, ó, esse buraco aqui, ó, atrapalhando a vida dos moradores. Teve moradores que teve que acessar esse local aqui e se feriu. A gente vai mostrar aqui, ó, eles estão aqui, já já eles vão conversar com a gente para falar dessa situação e eles estão reivindicando melhorias aqui para a comunidade, viu? Mais detalhes, a gente volta depois do intervalo. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL